E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosivo. Eu espero que por aí esteja tudo bem. Nesse vídeo a gente vai trazer aqui algumas atualizações muito importantes sobre Rádio Kaka, sobre Raka para vocês. É um token que muita gente vive constantemente pedindo atualizações sobre esse ativo. Mas antes de te dar essas atualizações, eu já preciso dizer uma coisa muito importante quando a gente fala não somente de Raka, mas principalmente ativos ligados ao metaverso, a ativos que estão ligados a uma tecnologia que ainda vai começar a ser usada efetivamente, a literalmente ter aplicabilidade para o mundo real. Hoje existem aí, digamos que, algumas simulações ou projetos em fase de teste, projetos beta ligados ao metaverso. Mas o fato é que, digamos que, a conexão, digamos que, com o metaverso, a entrada para o metaverso de forma efetiva ainda não existe. O metaverso, por enquanto, é uma realidade simulada ainda em fase de teste. Então, quando a gente fala sobre qualquer ativo ligado ao metaverso, a primeira coisa que você tem que entender é que são projetos voltados para um prazo, para, digamos que, um roadmap, um roteiro de tempo maior. E aí tem muita gente que está entrando agora nesse tipo de mercado, mercado cripto, que está querendo resultados absurdamente ligeiros, resultados extremamente rápidos. E isso, enfim, na verdade, é uma porta gigantesca para você abrir aí chances de frustrações absurdas. Se não, além de abrir chances de frustrações absurdas aí na sua vida, pode ser também uma porta gigantesca para um abismo financeiro. Porque se você está buscando resultados aí muito rápidos, talvez você acabe cometendo erros que são cruciais para a sua vida financeira aí dentro do mundo cripto. Então, quando a gente fala aí de, não somente de Rádio Kaka, mas de qualquer outro token que esteja ligado ao metaverso, como The Sandbox, ou Mana The Central Land, ou, sei lá, jogos como Star Atlas, ou Celestial, enfim, é uma gigantesca gama de outros projetos, como um projeto que eu gosto muito e acho extremamente promissor também, como o Meta Hero. Quando a gente fala desses projetos ligados ao metaverso, a primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça é que, para esses projetos, eles literalmente performarem a nível do potencial que eles realmente têm para entregar para o mercado, são projetos que precisam aí de um médio prazo, para que tudo possa estar, pelo menos, entrando, digamos, que nas suas grandes fases de ascensão. O metaverso ainda não é uma realidade presente, diferente, por exemplo, do universo DeFi, das finanças descentralizadas, que, de fato, já é uma constante, que faz parte das nossas vidas. E se você hoje não utiliza, por exemplo, protocolos DeFi ao seu favor para você fazer dinheiro, infelizmente, você está deixando muito dinheiro em cima da mesa. Então, o DeFi já é uma realidade, tipo, não vamos esperar para ver, digamos, que o universo DeFi alcançando as nossas vidas, porque o DeFi já é uma realidade. Então, o diferente, o metaverso, ele ainda vai se tornar essa realidade, por isso, quando a gente fala de Rádio Caca ou de qualquer outro ativo ligado ao metaverso, a primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça é que você precisa ter calma ao lidar com esses ativos. Agora sim, eu vou trazer atualizações que são muito importantes sobre Rádio Caca, principalmente por esse viés, por esse ponto de vista aí do ponto do médio prazo, da visão de médio prazo como investidor. É claro que antes eu vou pedir para que você deixe o like aqui no canal, aliás, que deixe o like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, isso vai nos ajudar a continuar produzindo mais conteúdo aqui no YouTube. Se você tiver alguma sugestão, algum token que você queira que a gente avalie, ou até mesmo uma crítica, um elogio para fazer, deixa aqui através dos comentários que a gente vai também poder responder você. Uma outra coisa, é claro, se você quiser mergulhar aí no universo das criptomoedas, a gente tem um canal exclusivo lá dentro do Telegram. Nesse canal, você vai ter acesso à minha carteira de investimento visando longo prazo, ativos que eu acredito que podem sim trazer grandes multiplicações de investimento para a minha carteira. E é justamente isso que você vai ter acesso nessa carteira de longo prazo. Você também vai ter acesso às minhas operações de swing trade, que são aquelas operações de curto período de tempo ali, às vezes em alguns dias ou até mesmo em algumas semanas, visando o aumento de caixa de oportunidade para poder fazer investimentos também, visando o longo prazo. E também você vai ter acesso a duas mentorias por semana, onde eu vou poder tirar todas as suas dúvidas, e você vai poder realmente se profissionalizar dentro do mercado criptográfico, dentro do mundo das criptomoedas, além de ter acesso a um material exclusivo, também dentro do pacote lá assinado no canal VIP do Telegram. E para, enfim, entender como é que funciona, o link está aqui abaixo na descrição. Agora sim, vamos de fato para o conteúdo desse vídeo. Então, pessoal, já abri aqui no CoinMarketCap, nesse exato momento aí, uma queda considerável de aproximadamente 5,5% do token de Rádio Caca nas últimas 24 horas, chegando a mais ou menos 410 milhões de market cap, um ativo que já passou até de 1 bilhão de market cap, mas hoje não está performando tão bem. Infelizmente, esse é um cenário normal de quase todos os ativos ligados ao metaverso. Se você parar para pesquisar também a performance de Sandy, a performance de Mana e outros ativos que estão ligados aí ao metaverso, você vai ver que eles não estão performando tão bem. E por que, Felipe, eles não estão performando tão bem? É simples, não estão performando bem. Por quê? Por, pelo metaverso, ser uma tecnologia aí de médio prazo, é muito natural os especuladores e os investidores, as grandes baleias, retirar dinheiro desses projetos para resguardar o capital durante o período de baixa. Estamos vivendo um período de baixa no mercado, um período aí onde o Bitcoin tem oscilado muito para baixo. E é muito natural que quando isso aconteça, quando isso acontece, os investidores acabam tirando o dinheiro desses tokens menores, desses ativos de maior especulação para aportar ou até mesmo no Bitcoin ou simplesmente para resguardar o patrimônio em dólar e depois voltar. Então é muito natural ver ativos aí ligados ao metaverso, projetos de gamify que ainda vão rodar, perdendo valor de mercado. Isso é muito natural. É claro que se você pensa em se posicionar em rádio caca, talvez você possa aí esperar um pouco mais para esperar ou melhores momentos de compra ou uma definição melhor do próprio mercado, tá? Porque é claro, esse ativo, ele ainda pode continuar caindo. Infelizmente, não somos mãe de nada e não temos como prever o futuro. Fatos são fatos e um dos fatos é que ele sim pode continuar caindo, conforme o comportamento de todo o mercado também continuar descendo. Aqui, por exemplo, no topozinho aqui do site do próprio CoinMarketCap, a gente tem um mercado geral movimentando hoje 1.9 trilhões de dólares, ou seja, 1 trilhão 970 bilhões de dólares movimentando todo o mercado de criptografia. E há poucos meses atrás, esse número passava dos 3 trilhões de dólares, 3 trilhões e 100 bilhões de dólares. Então, é um recuo muito grande aí dentro do mercado das criptomoedas. Então, é muito natural que tokens como Rádio Caca e outros ligados ao metaverso acabem caindo. Bom, aqui no perfil da Rádio Caca no Twitter não tem, digamos que, grandes novidades assim. Bom, uma novidade que foi trazida aqui é que agora a RAC pode ser utilizada pela NoPayment, é um formato de pagamento que, salvo engano, ele aceita em mais de 40 mil comércios lá nos Estados Unidos. É alguma coisa assim. Sei que muitos lugares já aceitam a NoPayment e aí você pode utilizar a RAC para fazer realmente aí pagamentos. Infelizmente, não é uma realidade aqui dentro do Brasil, tá? E aí você pode, através de RAC, através inclusive da NoPayment, conseguir fazer aí vários pagamentos utilizando o token. Uma outra novidade aqui, ó, um anúncio da própria RAC, né, dizendo que está feliz em anunciar que o projeto de blockchain desenvolvido aí pela Universidade de Austin, lá no Texas, agora também está focado em desenvolver o projeto dentro do USM Metaverse, né, que é um projeto da Rádio Caca, né, um dos projetos ligados aí ao metaverso da Rádio Caca, o USM, que é os Estados Unidos de Marte, né, enfim, é o metaverso desenvolvido aí, um dos projetos de metaverso aí desenvolvido pela própria Rádio Caca. Uma outra coisa é que aqui, de acordo com a pesquisa do Whale States, né, a Rádio Caca é um ativo que tem sido muito pesquisado e aí voltou a figurar entre os top 10, né, dos tokens mais pesquisados dentro do mercado. E aqui já dentro do medium da Rádio Caca, eu sempre digo, se vocês querem buscar informações aí mais essenciais do projeto, sempre vai buscar informações dentro do medium. E aqui, ó, duas notícias que eu achei muito interessantes. Rádio Caca e a Cambridge University, Blockchain Society, fazem parceria para construir a educação dentro do metaverso. É um projeto muito interessante, tá? E aí a Rádio Caca, junto com a Universidade de Cambridge, uma das universidades mais respeitadas do mundo, né, vão cooperar para construir o sistema educacional focado aí dentro do metaverso. Isso é absurdamente interessante, tá? Inclusive, é uma outra universidade também que a Rádio Caca acaba fazendo também uma parceria. Já tem essa que eu acabei de falar ali no Twitter, né, que é a Universidade de Austin, lá no Texas, e agora também aqui, a Universidade de Cambridge, fazendo mais uma parceria focada em desenvolver projetos para metaverso ligados aí com a Rádio Caca. Uma outra notícia aqui também, eu vou até abrir ela, né, que é falando sobre o que acontecerá depois que o metamon, né, os metamons entrarem aí para o USM, né, para o United States Mars, né, tipo os Estados Unidos de Marte 3D, planeta metaverso, enfim, para o projeto metaverso da Rádio Caca ligado aí com o USM, né? E aí é que eles explicam que como os metamons podem manter seu valor ou até mesmo aumentar seu próprio valor dentro do USM. Atualmente, os jogadores precisam se esforçar para obter mais níveis mais altos, eles precisam alcançar o nível 60 lá dentro do metaverso e os títulos nobres são limitados por ordem de chegada. Se seus metamons entrarem no USM tarde demais, você nunca obterá o título que merece, mesmo que possua metamons suficientes. Então, é muito importante que, se você jogar aí o Metamon Island, esteja atento a isso para levar, digamos que os metamons o mais rápido possível aí dentro do USM buscar essa integração. Aqui dentro do próprio Medium, ele fala sobre a transição, né, dos metamons para o metaverso e aí existem várias atualizações importantes para os detentores de metamon observar. Metamons de nível 60 não ganharão mais fragmentos de ovos. Queremos deixar claro que queremos diminuir a taxa de emissão de ovos para dar justamente escassez. Isso é benéfico para os criadores de ovos. A implementação de metamons no USM é irreversível. Os usuários não poderão mover metamons de volta para o jogo Metamon Island. Tirou lá do Metamon Island, colocou dentro do USM, não tem mais como levar de volta, tá? E aí eles também falam que isso é benéfico, pois os detentores de metamons poderão acessar uma economia USM completamente nova. Isso é muito interessante, esse tipo de integração, tá? O próximo recurso, o Metamon Farming, também estará disponível apenas dentro do USM. E aqui tem mais outras informações. Então, se você gosta aí do jogo do Metamon, vale a pena você depois vir aqui no Medium da Rádio Kaka e dar uma olhada nisso. Bom, gente, de momento é o que nós temos para a Rádio Kaka. É isso por enquanto. Eu espero que essas informações tenham aí, enfim, de alguma forma, trazido algum tipo de satisfação para você. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo aqui que a gente trouxe falando sobre a Rádio Kaka. Mais uma vez, gente, tokens ligados ao metaverso, eles vão levar um pouco mais de tempo para performar, principalmente em ciclos de baixa, em ciclos de maior escassez, de crise do mercado. É muito natural o dinheiro sair desses itens que são mais especulativos, que não estão, digamos que, efetivamente funcionando. Entretanto, Rádio Kaka, eu, Felipe, continuo acreditando que é um token ainda extremamente promissor, afinal de contas, não estaria fazendo as parcerias com instituições tão importantes como tem feito. Então, eu acredito que sim, tem muito ainda no que dá, tem muita coisa ainda para vir pela frente, não somente para o metaverso, para o metaverso existe uma infinidade de coisas ainda para vir, mas eu acredito que Rádio Kaka ainda tem muito o que render. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, veja se deixou o like, se já está inscrito aqui no canal. Mais uma vez, se quiser mergulhar nesse universo das criptomoedas, dá uma olhada aqui no link da descrição para ter acesso ao nosso canal VIP lá no Telegram. Que papai do céu abençoe suas decisões. Tamo junto, é só o começo. E até o nosso próximo vídeo.